E a gente comemora, faz que tá se conhecendo agora Agora é só deixar crescer, porque nasceu Com certeza, boa noite, Vaguinho Todos os seus telespectadores, boa noite É um prazer pra gente também estar falando com você A gente que já é fã do seu programa há muitos anos E hoje tá tendo você aqui no nosso DVD É uma honra receber você aqui, tá? Como você disse, agora vem muito trabalho pela frente A gente sabe disso ainda, mas hoje A gente conseguiu dar mais um passo Não na nossa carreira, mas nas nossas vidas Como seres humanos e como profissionais Que amam o que fazem, que é a música E a partir de agora Essa é nossa data nova A falar de você, Rafael A gente tava acompanhando o trabalho de vocês Um DVD de nível realmente nacional Produção, parte musical Parte instrumental, parte artística Nota 10 pra vocês Porque a gente sabe o tanto que é difícil hoje E detalhe, viu gente, canta mesmo Não é nada, né? É que não é play, berno Canta e canta bonito Cara, graças a Deus saiu tudo como planejado Vai ficar chique demais se Deus quiser E como o parceiro falou Agora é muito trabalho Que vai dar certo Você acompanhou aí Realmente tá frio, viu galera? Tá frio Não foi fácil não Mas foi aí umas 5 horas de gravação, né rapaz? Mas ficou chique demais, viu? Vai ficar lindo E logo logo a galera vai poder conferir aí, viu? E ainda tem a metade da casa pra desarrumar Eu te faço o convite Por que esse título, Do Nosso Jeito? A gente queria fazer algo totalmente diferente, né? Do que tem no mercado E quando a gente começou a pensar sobre o nome Eu falei, cara, vamos fazer Do Nosso Jeito Por que Do Nosso Jeito? Porque é do jeito que a gente gosta A gente fez o show aqui hoje Pra esse DVD Não é uma coisa robótica, né? A gente fez como a gente faz o show É pra cima Os músicos o tempo todo interagindo Então o nome Do Nosso Jeito É Do Nosso Jeito, realmente A galera que for no nosso show Vai ver que é desse jeito aí Não tem diferença não É, é o nosso jeito Eu já vou aqui pra primeira mãe Eles vão ter um aperitivo Porque sábado agora Nosso programa já vai ter esse aperitivo Que benção, que benção Algumas coisas Não vou mostrar a turma Algumas coisas Já pra deixar o pessoal bem assanhado Pra comprar o DVD Que bom, que bom A gente agradece, Vaguinha A você, a sua equipe A USBT Pela oportunidade de De fazer parte De um grupo tão sério Como a USBT E o seu programa E a galera pode acompanhar Que vai ter Pedro Henrique e Rafael Os bastidores do nosso DVD Do Nosso Jeito Bom galera, então Em exibição É só você contratar Na sua cidade No palco da sua cidade Pedro Henrique e Rafael Diretamente aqui Do sítio Desse grande amigo Parceraço O Fábio Dalu Nosso amigo Juninho da V-Shows Diretamente pra vocês Eles Podem anotar esse nome aí Pedro Henrique e Rafael Se eu houvesse o que eu faria Se você Eu vou fazer parte Legenda Adriana Zanotto